Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Aqui que tá falando o professor Andrei Tubarão, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar aqui recebendo o meu cardônio, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda. Vai logo, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque, ó, quanto mais gente vocês trazem pro cardônio, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. E hoje é um dia especial porque é um dia de revisão. É um dia de questão FPS. Revisão FPS. Então você que vai fazer o vestibular da FPS, fica ligado nessa questão porque vai te ajudar muito, tá? Fica ligado nessa questão. Presta atenção, tá? Você que vai fazer medicina, se liga. Vejam que são questõezinhas bem diretas, ó, com muito conteúdo e questões bem técnicas. Aí a gente tem assim, ó, ó, eu tenho a vacinação, opa, vamos lá. Deixa eu botar aqui. A vacinação é uma forma de combate a uma doença particular, beleza? O agente ativo da doença estimula o sistema imunológico do corpo a reconhecê-lo como uma ameaça, destruí-lo e manter um registro, memória imunológica. Durante a pandemia da covid-19, está sendo o método mais eficaz de combate ao vírus causador da doença. Qual, aí vamos lá, qual é o mecanismo de atuação da vacina? Olha, quando a gente trabalha com vacina, não tem como a gente falar de vacina sem falar também do danado do soro. A gente vai ter assim, ó, cuidado com a questão da vacina. Eu tenho a vacina, ó, e eu tenho o soro. Eu tenho vacina e soro. O que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Olha, sempre que trabalhar pra vacina, a vacina é prevenção. O soro é terapêutico, ou seja, é de tratamento. Outra coisa que eu preciso que vocês não esqueçam. A vacina, como é de prevenção, a vacina, ela vai ser formada por antígenos. Ela é formada por antígenos específicos. O soro é formado por anticorpos específicos. Anticorpos específicos. Então, o que é que acontece? Você tem que lembrar que o danado do antígeno, olha, é esse cara aqui, é o antígeno que estimula a produção. É ele que estimula a produção dos anticorpos. Então, quando você toma a vacina, você tá tomando um antígeno pra uma determinada doença. E esse antígeno no seu corpo, ele vai estimular o seu corpo a produzir um determinado tipo de anticorpo. E esse antígeno, ele pode ser um pedaço do agente, um agente enfraquecido, um agente morto. É por isso que a gente diz que a danada da vacina, ela gera memória. Aqui, ela gera... Memória imunológica. Ela gera memória imunológica. Já o soro, não. Como você já tá tomando um anticorpo, o anticorpo não estimula nada. Você já tá dando uma coisa pronta pro corpo. Então, aqui, ó, não gera memória. Como a danada da vacina, ela vai estimular o corpo a produzir o anticorpo, lembrem que a vacina é o que a gente chama de imunização. Imunização ativa. E o soro é o que nós chamamos de imunização passiva. Porque o soro não estimula nada. Você já tá dando pronto. Aí, depois que você lembra isso e volta pra questão, ele só quer só como é que a vacina trabalha. Aí, tá dizendo assim, qual é o mecanismo de atuação da vacina? Transfusão de sangue? Meu amigo, essa letra B. Faltou criatividade pra quem construiu essa questão. Corta. Letra B. Injeção de medicamento contra o vírus causador. Olha, o mecanismo é injeção. Injeção é técnica pra você introduzir a vacina. É uma técnica de introdução da vacina. Não é o mecanismo da vacina. Corta a letra B. Letra C. Injeção de um agente derivado do micro-organismo causador da doença. Opa! Eu vou injetar na pessoa um agente derivado do micro-organismo causador da doença. Porque esse agente derivado aqui, ó, esse agentezinho derivado aqui, ele vai funcionar como um antígeno. Ele vai funcionar como um antígeno. Então, o gabarito dessa questão, você já sabe o que vai ser gabarito letra C. Ah, mas por que não pode ser D? Injeção do agente quimioterápico. Quimioterápico do agente? Isso é tratamento de câncer. Corta, não é vacina. E letra E. Ingestão de medicamento e substâncias químicas com ação contra o micro-organismo, para ser do intestino. Tomar o medicamento, para ser... Não, misturou tudo aqui. E por que do intestino? Só pode ser do intestino? Então, o gabarito dessa questão, gabarito letra C. Sistema imunológico. Conceitos de programa de saúde, vira e mexe, aparecem muito na prova da FPS. Beleza? Agora sim, tu gostou? Essa questão te ajudou? Essa revisão foi boa? Então, ajuda o YouTube, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse canal com os amigos. Porque, ó, quanto mais gente vocês trazem para o cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas. E assim, menino, menina, eu quero ver que estou aqui no cardume nas próximas aulas. Tá? Então, ó, beijo do tubarão, viu? Valeu!